Um levantamento feito pelo Ministério do Turismo estima que no período de carnaval deste ano serão realizadas 6 milhões de viagens dentro do Brasil. As 6 milhões de viagens realizadas por turistas brasileiros e internacionais devem resultar em uma movimentação financeira de 5 bilhões e meio de reais. Esses números contribuem para a estimativa de que o verão registre a realização de 70 milhões de viagens domésticas. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Salvador e Recife.